E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas E estamos nós aqui, né? Olha, sexta-feira, aquele solzão, dia massa, marcão de moto aqui Hoje estamos a borda aqui da XTZ250, né? Yamaha Lander, modelo ABS E o papo de hoje aí é um papo até meio rápido, né? É uma indicação na realidade de conteúdo, que eu acho muito bacana Mas primeiro eu quero mandar um salve especial para todas as meninas, né? Seja você menina de nascença ou você que se identifica como uma menina Que fica aqui o meu salve para você que anda de moto, né? Para as meninas que passeiam de moto Principalmente aqui tem um movimento chamado Elas Pilotam, acho muito legal esse movimento Queria mandar um super salve aí para as meninas A gente sabe que menina normalmente tem um pouquinho mais de receio, né? De andar de moto, né? Por causa desse estigma do perigo, né? E nós temos bravas meninas aí no YouTube, no Instagram, no Facebook Fazendo um baita de um trabalho de divulgação de moto, né? Incentivando as mulheres a andarem de moto O que é extremamente louvável, extremamente importante, né? E tem umas meninas andando de moto aí, cara, que horas, andando numa moto aí Até o Marcão aqui tem medo Vem que o Marcão é meio medroso, né? Então, queria mandar esse salve aí para as meninas, né? Principalmente para elas pilotam lá Que é um projeto muito legal Eu conheci no BMS 2019 Projeto show de bola E aí nessa linha, né? O link vai estar na descrição do portal delas As informações ali E eu quero te indicar três canais de meninas Canais assim que eu acompanho São canais que eu sigo Quase boa parte do conteúdo que elas publicam E eu gosto muito do conteúdo delas, né? O primeiro canal que eu quero indicar para vocês É o canal da Dani Sútil Dani Sútil Eu cheguei no canal dela há um bom tempo atrás Quando eu estava nas minhas pesquisas Para a minha viagem para o Chile, Atacama, né? Dani é uma professora, né? Ela é... Ela viaja de moto Ela agora anda de Harley, cara Pensa, a menina anda de Harley, cara E ela é uma menina muito guerreira Assim, sabe? Ela tem um estilo muito legal De produzir o conteúdo delas Já são muito bacanas Ela é muito focada mais em moto turismo E eu gosto muito dos vídeos da Dani Ela até estava dando uma reestruturada no canal dela É um canal que vale muito a pena de você assistir, né? Tem muita informação legal Dani tem um papo bacana Paisagens legais Super aventuras E faz um baita de um trabalho No empoderamento das meninas para andar de moto Que eu acho muito, muito legal Então eu super indico aí Que você assista o canal da Dani Sútil Vai estar o link na descrição desse vídeo Ainda na linha desse vídeo Tem mais um canal que eu gosto bastante E aí já é um perfil completamente diferente da Dani Que é o canal chamado Motoplay Da Amanda Pagliari, né? Amanda é um canal focado em review, né? Amanda, ela faz aquele trabalho Que na minha opinião é muito importante De fazer o review de lançamento de moto Esse apoio de cobrir evento de lançamento de moto Eu acompanhei recentemente O lançamento da MT-03 pelo canal dela A Amanda faz um baita trabalho Ali ela anda na moto Então ela anda com vários tipos de moto Se o Juve ir andando numa Fat Bob É uma moto grande, né, cara? E as motos grandonas Ela não tem medo Seja a senidade que for E ela tá sempre firme nas motos ali, né? E ela faz essa parte de review, né? Ela dá uma opiniãozinha ali Mas é tudo mais de leve, né? Dela é mais caráter informativo, né? Sobre as novas motos Informações que você acaba tendo, né? Eu acho um conteúdo muito legal Da Dani, sabe? Da Dani Da Amanda Sobre essa questão aí de De review de moto, né? É um Vê se a gente quer ver Pessoal A gente precisa, né? Ter essas informações, né? Das montadoras De lançamento De melhoria, né? De motos E eu Tem vários canais que fazem trabalho Mas eu gosto do canal da Amanda Gosto da forma como ela faz trabalho A edição dela é muito boa Eu acho que é uma agência que faz Mas é uma edição, assim Muito top E um conteúdo bem informativo, né? Eu acho bem interessante Essa passagem de ficha técnica Então tá aí pra quem quer ver um review Veja com a Amanda Amanda é uma menina bonita, né? E aí, claro que moto Menina bonita A combinação sobe muito Mas eu vejo ela andando de moto Num perfil muito legal Acho que a ideia é que ela passe Em cima da moto muito boa, né? Não é só uma menina bonita, assim Na minha humilde opinião E o último canal que eu quero te indicar É um canal aí de mais moto-aventura É um misto de moto-turismo e moto-aventura É um canal internacional É o canal da Nora Lee Que é o Utis Boots É um canal muito bacana Ela já rodou boa parte do mundo aí Com essa de moto E eu acho um canal muito legal O canal dela, sabe? Porque ela anda por umas paisagens incríveis Você conhece países que você Dificilmente você Iria fazer um roteiro Principalmente quando a gente fala Em o leste europeu Então países que você nem imagina Que tem paisagens incríveis, né? Pra você poder viajar E aí você vê a paisagem Se você quiser ir de moto Se você quiser ir de carro De avião, né? Da forma que você achar melhor Esse canal te traz um conteúdo Assim de turismo Muito show de bola, sabe? E dá tranquilamente, né? Pra você Aprender muito, né? Então ela anda de moto A menina é guerreira Ela já rodou aqui a América Latina Boa parte da Da Europa Voltando ao canal Da Itboots Cara, é um canal muito show de bola Né? Que Vale muito a pena, né? Você Você acompanhar pelas paisagens, né? E aproveita já pra dar uma treinadinha No 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 Inglês, né? Pra mim Tá sendo muito legal E eu recomendo Gosto do estilão dela É um canal muito legal De uma menina Então é isso, pessoal Três canais Eu queria indicar pra vocês Link na descrição Mandar um super salve Pra todas as meninas Que andam de moto Parabéns Vocês Tenho imenso respeito Do Marcão aí Porque Não é fácil, né? Nosso mundo tem muitos estereótipos Muitos estigmas Que são criados, né? E muitas crenças limitadoras, né? E as meninas Que estão em cima de uma moto Elas ajudam a quebrar Essas crenças limitadoras Na minha humilde opinião Beleza, galerinha? Forte abraço Fica com Deus Até a próxima Valeu!